É, Xulo né? De novo é com o Xulo? Então demorou Perfeita na medida certa pra acabar com a sua vida E no bonde dela só tem as mais bandida Cuidado com elas, não se ilude não Cuidado com elas que elas não tem coração É problemão, 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 problemão É um a zero pro DJ Xulo, pô Olha o jeito que ela senta O problema bom é problemão, 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 problemão Olha o jeito que ela senta O problema bom é problemão, problemão, problemão Olha o jeito que ela senta O problema bom Se elas é o problema, nós é a solução Os cara que pega sem pena, mas cê tá com pressão É só uma cidadão, uma cidadão Elas é o problema, o Xulo é a solução É só uma cidadão, uma cidadão Elas é o problema, nós é a solução Perfeita na medida certa pra acabar com a sua vida E no bonde dela só tem as mais bandida Cuidado com elas, não se ilude não Cuidado com elas que elas não tem coração É problemão, 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 problemão É um a zero pro DJ Xulo, pô Olha o jeito que ela senta O problema bom é problemão, 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 problemão Olha o jeito que ela senta O problema bom Se elas é o problema, nós é a solução Os cara que pega sem pena, mas cê tá com pressão É só uma cidadão, uma cidadão Elas é o problema, o Xulo é a solução É só uma cidadão, uma cidadão Elas é o problema, nós é a solução O Xulo é o problema, o Xulo é o problema, mas cê tá com pressão